Música Antes de começar o vídeo É nóis Trinta mil inscritos Trinta 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 Vamos dominar esse Youtube loucões Nóis Bom gente, brigadão E saibam que sem vocês Esse canal não seria nada Valeu pelo apoio Tamo junto Clima tenso, né? Parece que o canal vai acabar Não, não vai acabar Estava eu lá ontem no shopping Coisa que eu não faço há muito tempo Simplesmente porque eu não suporto Entrar no shopping E ver aquele padrão de roupas E cara das pessoas Todo mundo aí já foi pro shopping, né? Bom, eu tenho certeza A não ser pra quem ama shopping Ou se encaixa perfeitamente No perfil que eu vou falar agora Já percebeu o padrão do shopping A família feliz Passeando sábado à noite Maridão de saco cheio Geralmente dois filhinhos pequenos Enchindo o saco dos pais Um querendo Max Steel E a filhinha querendo Barbie Vamos entrar nessa loja, pai, pai Bom, a gente tem também os casais Os adolescentes do shopping Vamos dividir um pouquinho isso daí A gente tem os adolescentes do shopping E temos também a merda dos Abercrombies ambulantes Abercrombie, puta marca chata Impressionante como essa marca virou prótese Na moçada da minha idade Mano, o que é isso agora? Voto de fé pra marca? É isso? O jeito que Abercrombie soa para os ouvidos é foda Abercrombie te esculacha na sala ou no quarto Como diria nosso grande amigo youtuber Gilbrother Eu vou passar lambida em vocês, seus filhos da puta Eu sou perigoso, eu sou vagabundo Que bosta aqui Corta Bom, você pode ir pro shopping qualquer dia da semana Que o perfil de pessoas que vai estar lá vai ser sempre o mesmo Bom, pra mim shopping é aquele lugar que não tem personalidade nenhuma É tipo o programa do final de semana de 70% a 80% da população Bom, agora eu me pergunto Cadê as alternativas sociais diferentes? Bom, aí todos se aglomeram em ambientes onde ficam todos juntos Os shoppings, os cinemas, as lojas É um ciclo consumista ao mesmo tempo Aí fica aquele formigueiro, né? Tipo shopping, sábado à noite, todo mundo Bom, e já que o assunto é essa vida social do shopping Eu queria emendar um pouquinho no assunto dos filmes atuais O padrão hollywoodiano que vai pros cinemas Tenho certeza que vocês perceberam que pelo menos 70% Dos filmes que entram no cinema são aquele clássico clichêzão americano Os de amor, a gente tem lá no núcleo, no centro, um casal principal Que briga, implica, se beija, se separa E no final do filme, o final feliz O casalzinho acaba ficando junto ou se casando Não vamos esquecer desse Os clichêzões de ação 50% do filme são perseguições de carro e explosões 20% falas E 10% aquele momento único e quase tocante do filme Que é o cara musculoso lá, fortão Que já matou 300 no filme Deitado na cama com uma linda mulher Aí lá dentro da sessão, antes de começar o filme, eles falam É proibido entrar com latas e garrafas Para deixar essa sessão mais gostosa Garanta já sua pipoca e coca-cola na entrada do cinema Caralho, é lógico que fica mais gostosa, né? Essa porra aí de pipoca e coca que enche o rabo de vocês de dinheiro Mano, 8 conto uma pipoca pequena eu paguei Um saco de pipoca de micro-ondas custa 2 Eu assisti um filme muito bom semana passada Num cinema daqueles mil alternativas aqui de São Paulo Lembrei, lembrei Um conto chinês Bom, pelo menos é 10 vezes melhor do que um filme que acabou de lançar Que eu tinha que comentar nesse vídeo É com aquele ator lobo lá do Crepúsculo O nome do filme é Sem Saída Sem Saída, assim, Sem Saída é esse filme aí, velho Não, não, o filme é um puta filme de ação Armas, perseguição, tiro, soco Não, não, agora olha pra cara do menino lobo Ele tem cara de filme de ação, de explosão, de quem dá soco De quem rasga o rosto com a própria faca Isso é cara de filme de ação Não, só porque o cara é o lobo e as menininhas capricho babam por ele Vocês vão lá e enfiam ele num filme foda de ação É isso Bom, acho que depois que ele fez o filme Malhação de Vampiros Eu nunca vou conseguir enxergar ele e os outros do elenco Em um filme que não seja Em um filme que não seja nenhum Nós, corta Então gente, esse foi o post do eu Fico Louca Louca Se você gostou do vídeo e não está inscrito no meu canal Não está inscrito Se inscreva aqui em cima Bote gostei E o principal de todos os atos que você deve fazer aí em casa Adote esse vídeo como favorito que vai ajudar muito na divulgação E a pergunta do que deixa vocês loucos para o próximo vídeo é Hum O que deixa vocês loucos no shopping? Comentários aqui embaixo Quem sabe você não aparece no próximo vídeo Ah, e lembrando Neste vídeo O first O primeiro cara que comentou no vídeo anterior Vai aparecer nesse vídeo Junto com os comentários do que deixa vocês loucos E lembrando pra quem não assistiu o último vídeo Eu falei que era difícil ser o first Era uma batalha dura Mas não Aqui não é o Fico Louco Você aparece E lembrando Não é só comentar first Que você vai aparecer no meu próximo vídeo First Pra quem não sabe é primeiro E primeiro é o primeiro que comenta Bom, eu só tô falando isso Porque no último vídeo Teve casos de pessoas que comentaram várias vezes first Cara, você não foi o first Roda Tchau 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 Tchau